Você que fuma, o meu recado hoje é para você. Não estou aqui para dar uma lição para você parar de fumar, não. Mas será que não está na hora de você pensar e determinar e querer parar de fumar? Por quê? O Ministério da Saúde adverte, cigarro provoca câncer, cigarro mata. E você, vai continuar fumando? Enquanto você não consegue parar de fumar, principalmente nessa época, aquela tosse, aquele pigarro. Então vou dar um chazinho hoje para você não parar de fumar, mas para desintoxicar o seu pulmão, fazer uma limpeza e tirar aquele pigarro terrível de fumante. Olha, você vai pegar aí um punhado de mastruço, ervas. Mastruço, um punhado de dedo. Um punhado de poejo. Pode ser o fresquinho também, aqui está seco, desidratado, mas pode ser o fresquinho. Um punhado de eucalipto. Um punhado de alcaçuz. Um punhado de pulmonária. Tem fumante que até o peito chia, né? Fica chiando o peito. Isso aqui aumenta o sistema imunológico também. Equinácea punhado. Um punhado de chaxim. E por último, um punhado de angico. Você vai colocar aqui, pode adoçar com mel depois, se você não for diabético. Vou colocar um litro de água e vai tomar uma xícara de chá, cinco vezes por dia. Faz um tratamento aí durante 30 dias, para você dar uma desintoxicada no seu pulmão. Dá uma limpada no seu pulmão. E uma outra coisa também que eu te indico, se usar bastante, pega um pote de mel, mais ou menos 300 gramas, mais ou menos. Dissolve duas colheres de sopa de açafrão da terra, aquele que a gente usa como tempero. Toma uma colher de sopa de manhã e à noite. E compra óleo de fígado de bacalhau em cápsulas. Toma três cápsulas depois do almoço e três depois do jantar. Quase que não saiu. Três cápsulas de óleo de fígado de bacalhau depois do almoço e três depois do jantar. Faz um tratamento aí, no mínimo, 30 dias. Você vai dar uma fortalecida no seu pulmão e vai prevenir inúmeras doenças. Não deixe de tomar o chazinho. Durante cinco vezes por dia, pelo menos 30 dias. E faz a pastazinha de açafrão da terra com mel e toma o óleo de fígado de bacalhau. Qualquer dúvida, qualquer informação, onde você pode encontrar tudo isso? Você pode ligar 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Olha, espero que você, em breve, consiga parar de fumar. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.